E aí pessoal, tô de volta. Bom, hoje eu tô com mais um vídeo de comprinhas da Natura. Gente, eu comprei muitos perfumes esse ano. O ano tá quase acabando e eu tô colocando a minha consciência, tô avaliando a minha consciência esse ano e realmente eu comprei muitos perfumes. A minha coleção realmente diminuiu porque eu usei muitos perfumes, né? Muitos perfumes acabaram, mas ao mesmo tempo eu comprei bastante coisa. Bom, e como são perfumes da Natura, eu sempre lembro de falar pra vocês que eu tenho meu espaço digital e sempre tem promoções super bacanas. Quem morar aqui em Minas Gerais, eu tenho como vender pra vocês pelo preço de revendedor. Então quem se sentir interessado, é só falar comigo, né? Acaba saindo, se você for, dependendo do que você for comprar, acaba saindo até mais barato. Acaba saindo no lucro, mesmo pagando a taxa dos correios. Bom, então vamos lá. Bom, eu comprei, que eu não sei se hoje, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas hoje é o lançamento do Manga e Água de Coco. Eu comprei o Por Splash. Gente, é super refrescante. super refrescante, é hidratante. Então, assim, pra o calor, pra primavera, vai pra cachoeira, você vai viajar. Isso aqui, ó, é perfeito. Perfeito mesmo. Super refrescante, gente. Super refrescante mesmo, tá? Tem notas florais, uma delícia. Tá lá no espaço digital, quem quiser dar um pulinho, vai lá, que sempre tem promoção. Ou se você quiser comprar pelo preço do revendedor, é só falar comigo, tá? A caixa de sabonete, essa caixa de sabonete aqui também é de manga rosa, é manga rosa e água de coco, tá? E tem várias coisinhas legais nesse sabonete. Ele é antibactericida, muito legal. Comprei porque eu fiquei curioso. Bom, também comprei o hidratante da linha Todo Dia, também de manga rosa e água de coco, e óleo de linhaça. Não, peraí, esse aqui é o creme sorbet para o corpo, nutre com prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça, manga rosa e água de coco. Esse creme hidratante aqui é um creme hidratante também que tem essa mesma vibe de ser uma coisa refrescante. Então, você tem como colocar na geladeira, e aí você coloca na geladeira, é um creme sorbet. Você coloca na geladeira e quando você quiser se hidratar, você vai lá, aplica no corpo e traz aquela sensação de refrescância. Eu adorei a ideia, eu achei fantástico você colocar na geladeira e poder usar o seu creme bem fresquinho, para refrescar totalmente no calor, né? Achei a ideia super legal. Comprando o hidratante, você também ganhava o sachê, para você colocar. Bom, continuando aqui as minhas delicinhas. Gente, eu comprei perfumes, perfumes. Bom, eu comprei dois perfumes, o primeiro deles é o meu querido, Biografia Inspire, que aí eu completei a minha coleção, eu tenho todos agora, né? E é um perfume delicado, romântico, fresco, extremamente fresco, é um floral delicioso, refrescante, que eu gostei muito de ter aqui na minha coleção, tá? Vou super usar. Muito fresquinho, para trabalhar, então, delicioso. Comprei também o Luna Ruby, gente. O Luna Ruby, que também é um perfume que tem canela, se eu não me engano, tem priprioca, flores vermelhas, amêndoas, canela, pimenta rosa, madeiras quentes, aquele spink, que é uma molécula que foi inventada pela Natura, se eu não me engano, e a priprioca. Então, tem muita coisa que eu gosto. É um perfume diferente, daquele jeito que eu gosto, que vocês sabem, e é um perfume encantador, tá? Ele não me encantou tanto quanto o Ilialassus. O Ilialassus ganhou meu coração. Ganhou meu coração. Gente, eu fiz uma viagem nas minhas férias, essa viagem durou nove horas, nove, dez horas, tá? De avião, ônibus, aí tem aquela coisa de pegar Uber e tal. Gente, sem brincadeira nenhuma, isso aqui grudou. Isso aqui grudou. É uma bombinha, isso aqui. É uma bombinha deliciosa, um perfume chique, um perfume elegante. E aí, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, né, uma viagem, a gente vai para o aeroporto, a gente fica mais cheirosinho, a gente coloca um perfume, uma roupinha melhorzinha, né? E, gente, segurou muito bem, chique, elegante, uma delícia. E esse aqui, também eu gostei bastante, não tanto quanto o Ilia, mas é um perfume divino também, chique, elegante e, gente, delicioso. Natura é natura, né, gente? Bom, então essas foram as minhas comprinhas. Esses foram os meus perfumes, os meus hidratantes, os meus perfumes. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu espaço digital, que sempre eu deixo aqui embaixo para vocês. Para quem quiser comprar preço de revendedor comigo, gente, eu entrego para todo o Brasil. Tem a taxa dos Correios, obviamente, tá? Mas se vocês quiserem, preço de revendedor, ok? Um grande beijo, espero que todos vocês estejam bem. As minhas férias foram ótimas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus